Hey guys! Tudo bom? Gente, viemos aqui com um jogo novo. Agora o Gabriel e eu vamos jogar o quê? Vamos jogar a Falgaz. Pra quem não sabe, é tipo, várias provinhas pra você ir concluindo até o final e tem pessoas que são eliminadas no meio do caminho. Vocês vão entender, caso você conheça, é nóis. É nóis. É. Você não pode cair, só isso. Então bora então? Então vai. Tá, Gabriel, você começa? Bora. Começa tu, quero ver. A gente vai começar o vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começou. Olha que boneco bonitinho, achei ele muito bonito. Vai, eu quero ver você ganhando, parceiro. Só queria dizer que assim, já joguei esse jogo e o Gabriel disse que a primeira vez que ele jogou, ele perdeu. Eu, a primeira vez que eu joguei, eu ganhei. Não, você não ganhou o jogo. Não, mas eu ganhei a primeira fase, eu ganhei o Gabriel. Ah, você passou da primeira fase. Você não ganhou também, para a gente que eu não ganhei. E os portão que lá, putz. Ai, tá muito com medo. Tira os pratos aqui, deixa eu dar. Depois eu vou colocar a cupidinha, vocês querem apostar quando? Ah, tô com medo. Ai, meu Deus. Calma. Nossa, é muito mole. Ó, só 35 pessoas são classificadas. Ai, eu vou morrer. Nossa, passou. Foi chutada, mas tudo bem, eu quero aqui, ó. Vai, 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 vai. Ai, amor, tô nervosa. Vai, bora. Não, fica tranquilo. Não vai descer ele. Isso, boa, boa. Bora. Não, tá tranquilo. Relaxa, cuidado para não ser batida por esse negócio, vai. Vai, amor, foi. Não cai não, filho, corre. Calma, espera. Boa. Agora tem que pular, né, amor, isso aqui. Corre aí? Não, amor. Nossa, porque eu fiquei horrível. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Dá aí no meio, dá 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 no meio. Boa, moleque, corre. Corre, boa. Toca aí. Sou top, par. Aqui, neném, tem que esperar o povo ir? Tem. Ui, nossa, esse daí foi de cara. Nossa, esse batu de cara. Eu passei de primeira. Nossa, se eu não passar de primeira vai ficar feio. Aí, gente, ó, para quem não conhece, vai saindo quem não consigo passar. E aí, vamos ver quem vai ser os próximos eliminados, que no caso não vai ser eu. Ah, tá bom, quero só ver, boa. Corre. Nossa, que difícil. Isso é difícil, amor. Ai, tem muita gente. E tem como você vai puxar os bonequinhos, é muito legal. Tem galera que fica agarrando os outros e é muito difícil. Ó, tenta agarrar alguém para eles verem. Como que agarra? Eu não sei, amor. Tá, vou agarrar esse aqui do lado. Ó a mãozinha dele aqui. Não, amor, esquerdo? Eu fiquei... Ó a mãozinha dele, ó a mãozinha dele. Bom, o azul esquema, ele é mais devagar que os outros. Aí, tu vai para o rosa. Tá, tá. Ai, tá me segurando. Isso, aí depois você volta para o azul. Esse é o esquema. Tá bom, amor. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, não, não. Por que você faz assim? Eu tô com medo. Não, amor. Nossa, o que você tá se jogando? Por que você tá se jogando? Por que você se jogou? Eu não sei, eu fiquei nervosa. Eu prefiro morrer, porque perder a vida. Tá, agora é o Gabriel. Se ele perder de primeira, vai ser feio. Não, se eu perder, é. Nossa, o mesmo que o seu. O mesmo, amor. Se você perder nem assim... Não, esse aqui, minha filha, esse aqui eu sou pro player. Esse aqui eu sou profissional. Esse aqui eu sou pro player. Esse aqui eu sou profissional. É o mesmo. Você quer fazer um papo lá que esquerda e direita é nóis. Ó o que tá comprometendo. Vamos ver se no final você não vai bater a cara igual eu. Não vou, mano. Ah, mas o meu maldo já tava mal sensível. Não joga no sensível, então tem pra lá, não, ó. Pronto. O maluco é brabo. Vai, então vai, quero ser igual. Ah, lá, ó, Fih. Como vai, meu menino? Ah, você tá na frente de todo mundo. Eu tô na frente só porque eu sou o melhor nesse jogo, cara. Morreu. Não fez por isso, não. Calma, calma, tá tranquilo, tá tranquilo. Ô, senhora. Ai, ai, ai. Tranquilo, se joga, beleza. Tá suave pra você? Tá tranquilo, minha querida. Isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, mano. Isso aqui é... Pera aí. Houve um equívoco. Deu um equívoco. Nossa senhora. Nossa, me tá aqui, querida. Quero ver, moço. Olha como vai, olha como vai, menino. Acabou de deitar, o bagulho. Nossa, mas o que foi? Não, não, não. Não, não, não. Não vai dar certo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Te odeio. Eu sou pro player, sei que eu sou profissional. É o mesmo. Não quero mais jogar. É o mesmo que o meu. Tenta jogar com uma pessoa em cima de você, você vai ver que é difícil. Ah, eu sou pro problema agora? É. Ah, qual é, Fars? Coloca o cachorrinho, não é isso? Que é louco, sei lá que é isso. É de novo, moco, porque foi horrível. Não, pelo amor de Deus. Corta, editor. De novo esse? Não, esse aqui é outro. Tá, essa aí você tem que derrubar a porta, porque tem uma das portas que não cai. Vou ter que me tacar pra saber se quebra ou não quebra. Ou você espera as pessoas já se tacarem, pra depois... É, vem essa também. Quero ver, você tem que ganhar nessa, vida. Vou até ficar assim, ó, pra você não reclamar que sou eu. Tá, aí eu não vou ter desculpa, aí não pode voltar pra cá, que aí eu não vou ter desculpa. Onde que eu tô? Não sei, mano. Eu tô na primeira. Vamos pra frente. Vai, 40 classificadas. Mano, eu acho que é essa aqui, ó. Confia, confia. Será, amor? Ah, vai. É que as primeiras são mais fáceis. Agora a gente espera o otário se quebrar ali, ó. Você ia ali, né? Eu ia. Agora a gente vai esperar o... Foi? Foi. Vai, amor. Beleza. Ó, eu vou com esse cara aqui, ele parece ser um bom jogador. Olha lá, ó. Ele é bom, vai, amor. Segue ele, segue ele. Mostra entre os terceiros, vai. Nossa, olha ele. Ele tá de rato, não é impossível. Vai, amor, vai, amor. Olha isso. O cara, mano, o cara acerta todas. Não, era outra, amor. Não, 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 não. Calma, calma. Beleza, não. Eu tô em primeiro, eu tô em primeiro. Ah, foi o otário, é isso. Ah, terceiro. Top 3 aqui, respeita aqui, mano. É, bora, né? Eu jogo, eu jogo. É porque você foi pra tá. Olha lá, difícil. É, realmente, foi eu a desculpa. Não, e qual que é o próximo? Porque agora o Gabriel continua, né? Vamos que o pai tá bom. Ó, já que é pra você. É, eu pensei que você ia falar, o pai tá bom. Eu também ganhei no primeiro, você vai perder no segundo. Eu vou chegar aqui não, confia no pai. Mas se for de memória, eu perdi. Eu sou horrível com memória. E eu não vou ajudar, não? Não, vai ajudar sim. A gente é uma dupla. Que isso? Ah, esse é difícil. Vai, amor, também perdi na segunda. Gente, esse é difícil. Nossa, isso é muito difícil. Tá, bora. E vai subindo uma lava, ou seja, não pode demorar. Porque a lava vai subindo e você tem como morrer aqui. Sai correndo, amor. Vai, vai. O que o corpo vai pra trás? Eles podem te chutar ou te puxar. Ai, ai, ai. É uma mola, eu acho, amor. Amor, você vai cair. Amor, eu tô até... Eu vou pelo lugar certo. Eu não tô nem aí. Cuidado, você pode se chutar, do fim. Calma não, fica tranquilo. Alguém mesmo, segura alguém, amor. Segura alguém. Ai, ai, ai. Quase. Nossa, passei, passei muito. Vai. Ai, amor, vai, 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 vai. Nossa, o que? Beleza. Vai, amor, vai, amor. Beleza. Vai, vida, vai. Beleza, beleza, pulei. Nossa, sou muito bom. Sua nesse. É que empurra, cuidado. Nossa, aqui. É que é uma esteira. Ai, 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 ai. Não vou cair nada. Pula, amor, pula, pula. Ai. Porra. Nossa, aquele cara ali na frente, tá vendo? Azulzinho. Ele tá segurando, né? Ele quer segurar os outros. Bobão. Vai, amor. Beleza, calma. Calma. Beleza. Caraca, amor. Vai mais pro campo pra ninguém te empurrar. Beleza, calma, calma. Ai, amor. Ai, ai, ai. Calma, cuidado. Vai devagar aí. Não. Calma. Caraca. Amor, você chegou no final. Ai, ai, ai. Nossa. O gol tá ali, amor. O gol. O gol. Vai no gol. Não. Não, não. Calma, tô bem. Tô bem. Não, não, não. Bola, não. Sem bola. Calma, 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 vida. Sem bola. O cara vai te puxar. Não, não. Corre, corre, corre. Nossa, filho, cheguei em segunda aqui, ó. Caraca, amor. Olha a galera ali. Olha a galera ali. Deixa eu passar, velho. O cara não deixa. Nossa, ali, boa da bola. Cuidado, amor. Vai, amor. Passou no segundo round. O que você tava falando que eu ia perder? Só pra lembrar mesmo, eu fui segunda a chegar. Obrigado. Só tem seis. Isso elimina muita gente, velho. Eu tô indo mais pro lado, pra você não me preocupar. Nossa senhora. Ah, não, já é final. Nossa. Você tem um monte de chance, porque o chão vai destruindo e você tem que ir no último. Ai, por favor, velho. Vai, amor. Não. Ai. Beleza, calma. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Se você ficar em cima e o resto cair, é nóis. Isso. Ai, não, não. Tá, calma, tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Beleza. Ai, não deu. Tá, tá, tá. Nossa, o cara acabou de cair ali. Ai, não deu. Bati de cara. Nossa senhora. Cuidado. Corre. Tá, eu vou tentar baixar esse cara. Beleza. Calma. Não. Ai, ele me fechou. Hum, me fechou, ferrou. Eu vou tentar quebrar aqui no meio, pra galera... Isso, caiu a cima. Tem cara lá embaixo, amor. Tem cara lá embaixo, já. Não, não, não. Fechou. Ai, não. Mas você caiu junto. Não, não, não. 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 Para de cair, velho. Não. O que você fez? Você bobeou legal no final, amor. Você foi a primeira eliminada. Eu sou a primeira a morrer. Catavento. Putz, mãe. Eu nunca joguei essa. Só bora. Essa aqui é difícil, tá? Eu sei. Bora. Ah, eu tô uma das primeiras. Nossa senhora. Fica pular, senão vai bater você. Tudo bem, tá suave. Essa aí tá... Suave, bora, pula. Opa. Pura. Tá bom, fica quieto, então. Ai. Toma. Eita, me rodaram aqui. Nossa, passa, 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 passa. Não, não, eu tô só chugada. Mora, pula e tem que passar. Mora, você tá... Mora, não deixa passar. Não dá pra passar. Mora, pega, não deixa passar. Pula. Ai, você dá pra espaço. Pera, não tem nem como... O que é o botão? Ela se confunde com os botões, gente. Pula. Ó, pula e botão direito. Pula. Pula, passou direto, legal. Aí, ó, pula e botão direito. Ela aperta o esquerdo, fala que ela confunde. Vai pela direita. Por quê? Ai, por que eu fiz isso? Ai, mora, é que eu posso ser chutada pra eu... Pra fora. Aham. Pula, pula de novo, boa. Boa. Ai, pula no meio. Nossa, você nascida no meio, é muito bom. É só pular aí. Pula, pula, pula. Boa, tu consegue. Pula de novo. Boa, ali. Não, a gente tinha que fazer. Vai pulando. Vai, pula e se taca, pula e se taca. Pula e botão direito. Aí. Calma, vai, vai, vai. Eu confio em você, vai. Vai, 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 corre, corre, corre. Espera, espera, não vai dar. Vai dar. O cara é muito lerdo, velho. O boneco é muito lerdo, né? Ah, não era tempo, já chegou. Vai, pula, ajuda, dá pro espaço. Tchau. Não, não. Você confunde os botões. É. Eu falo que vocês percam. O esquerdo pra mim e o direito. Gente, então esse foi o vídeo de Fall Guys. Deve ter já ganhado de primeiro, o que importa é isso. Eu sou a melhor. Eu cheguei no final. Mas não ganhou. Então esse foi o vídeo. Se vocês tiverem mais vídeos assim com o Gabriel de Fall Guys, deixem nos comentários que eu trago mais pra vocês. Se você gostou do vídeo, então. Deixa o like. Se você não é a gente do canal, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.